Vamos tentar algo diferente hoje? Top 10 de San Agostin! E nos diga no comentário se gostaram desse tipo de vídeo e podemos fazer outros. Para não esquecer, clica agora no like e vem com a gente! Construído pelos espanhóis para defender a Flórida do Novo Mundo, é a mais antiga fortificação de alvenaria do território continental dos Estados Unidos, com 450 anos de história e multiculturas. Há inúmeros quartos que já abrigaram soldados e prisioneiros. Tem um pátio interno e o convés de armas que oferece uma excelente vista da cidade. Sua construção iniciou em 1672 e durou 23 anos. Sete anos depois, em 1702, foi posto à prova na primeira invasão inglesa, ao qual se portou muito bem, mas resultou na queima da cidade. Mais dois ataques em 1728 e 1740 aconteceram, mas os ingleses nunca foram capazes de tomar a cidade de San Agostin à força. Mas por 20 anos, a cidade tornou-se domínio dos ingleses por tratado de Paris assinado entre os países. Voltou a ser domínio espanhol até a Flórida se tornar parte dos Estados Unidos em 1821, quando o forte passou a se chamar Marion. Em 1900, o castelo saiu da linha de fortes ativos e em 1924 tornou-se monumento nacional. E em 1942, voltou a se chamar São Marcos. Um fato curioso, 55 anos antes dos peregrinos chegarem, os fundadores de São Agostin já celebravam a missa de ação de graças e comiam uma ceia com os índios das tribos locais. É uma obra-prima arquitetônica, construída em 1883. Foi construído um décimo da escala de uma parte de um castelo-mouro, o Palácio de Alhambra, em Granada, Espanha. Também tem uma coleção de antiguidades e obras de arte, como pinturas móveis do século XVII, belas luminárias suspensas em latão, tapetes orientais. É um parque arqueológico de 15 acres. Dentro dele, há uma fonte artesiana conhecida como Fonte da Juventude. Contém em suas águas uma quantidade de enxofre, o que faz com que essa água tenha um cheiro muito forte. Diz a lenda que foi descoberto pelo espanhol Ponço de Leão. O parque também possui um planetário, a Torre Vigia Espanhola, uma ferreteria como seria na época. Uma simulação de uma tribo Timucua. Pode se ver desfilando pelo local vários pavões. E se você tiver sorte, verá algum de rabo aberto. E para você que ainda não nos conhece, somos um casal. Um uruguaio e uma brasileira. Mostrando os Estados Unidos. Descobrindo lugares curiosos, museus, parques. E logo, logo nossas viagens serão no nosso motorhome. Lindinha! Inscreva-se se você gostar do nosso canal. Nos ajude a chegar em mil inscritos. Essa é a nossa meta. Dê um like. Não deixe de comentar o que pensa. O YouTube acha que isso é muito importante. E nós também. E nos siga no Facebook e Instagram. Maravilhe-se com centenas de artefatos raros e incomuns. São 14 galerias temáticas com arte incrível, esquisitices de animais, memorabilia de cultura pop e história de pessoas e lugares que são incrivelmente difíceis de acreditar, mas inegavelmente verdadeiras. Como essa tartaruga que foi atravessada no seu casco por uma presa de 60 centímetros de um hipopótamo. E sobreviveu por mais de 15 anos. O museu conta com 48 áreas individuais de exposições com coleções de autênticos artefatos piratas. É um verdadeiro tesouro de pilhagens nada legais. Entre seus itens, há um bacamarte do famoso Barba Negra. Um dos dois únicos exemplares sobreviventes de bandeiras piratas. E um baú do tesouro original de Thomas Till. Um autêntico pirata. A rua Avilés é a mais antiga dos Estados Unidos. Sabe-se disso porque os arqueólogos cavaram várias camadas de pavimentos e encontraram tijolos de cerâmica do início dos anos 1600. Possui também alguns dos locais históricos mais antigos da cidade. Como a primeira casa, o hospital militar espanhol. E hoje é o calçadão com vários cafés, restaurantes e algumas lojinhas. Essa rua leva o nome do descobridor da Flórida. O espanhol Pedro Menéndez de Avilés. Foi construída no início de 1600. Mas essa estrutura atual, com paredes de coquina e vigas de cedro talhado à mão, data do início de 1700. Provavelmente foi reconstruída após o incêndio de 1702. A casa não tinha originalmente essa aparência. Depois de diversos donos e reformas, trouxe a casa com essa forma e tamanho atual, refletindo estilos arquitetônicos inglês e espanhol. É a residência colonial espanhola mais antiga da Flórida e um marco histórico nacional. Há uma visita guiada de 25 minutos contando das diversas reformas e seus donos no contexto da cidade. Terá uma visão de como viviam os colônios e aprenderá sobre as ocupações espanholas e inglesas ao longo de 400 anos de história da Flórida. Foi construída logo após o incêndio, criado pela invasão inglesa em 1702. É feita de cipreste e madeira de cedro vermelho, unidos por pregos feitos à mão. Esta é a mais antiga edificação de madeira da cidade e do país. Em 1788, foi transformada em escola de ensino médio e hoje exibe alguns dos livros e materiais originais usados por alunos há quase três séculos e até o início do século XX. Depois pode-se visitar a cozinha separada e o jardim. Essa farmácia foi fundada em 1739. Nesse mesmo lugar está desde 1887, onde funcionou como drogaria e armazém geral. No início, vendiam bebidas alcoólicas, tabaco, remédios e remédios indígenas. E suas próprias misturas médicas também. Mas hoje houve mudanças drásticas na drogaria. Na frente, onde tinha o chás, ainda tem algo da farmácia. Mas atrás, após passar por uma porta, conheceremos o Museu de Sarah Potter, o primeiro da América, aberto ao público em 1949. Alguns não achei tão parecido assim como a Lady Di, a princesa do povo. Mas outros lembram muito seus originais. A estrutura original foi construída durante o período colonial espanhol. E o edifício, autenticamente reconstruído, está no mesmo local, como em 1791. Vemos equipamentos médicos, antigos e instrumentos cirúrgicos. Um jardim e um boticário, assim como o mobiliário da época. Explore o lado escuro da mais antiga cidade dos Estados Unidos. Talvez uma experiência paranormal. Passear pelo cemitério à noite. Uma verdadeira caça a fantasmas. Sempre com guia e varia de 45 minutos a 3 horas. Depende do passeio que você pegue. É normalmente feito com bonde, visitando vários locais, algum deles que você visitou de dia. Certa que era seguro, pois não imaginava que tinha fantasma. É uma das coisas mais interessantes de São Agostinho. O parque orgulha-se de ter todas as espécies de crocodilos vivos do mundo. Além de outros animais, há uma exposição egípcia com artefatos reais e réplicas. Há uma variedade de pontos de visualização que facilita fotografar os animais, principalmente os crocodilos. Se seu foco vai além de se divertir nas férias e quer fazer compras, São Agostinho é o lugar certo para isso. Estão quase todas as lojas mais descoladas do planeta com preços super convidativos. Muitos deixam para comprar mala aqui e já jogam as compras dentro dela. Tem lojas que tem mais de um século vendendo, bem como a Brooks Brothers, que inaugurou em 1818 sua primeira loja e soube se adequar às tendências até hoje. Tem vários malls, ou se você prefere shoppings, com várias lojas de outlet. Um paraíso das compras. Você pode pegar carona com o Old Town Trolley, um bondinho turístico que percorre um circuito de 23 pontos turísticos e funciona no esquema de subir e baixar quantas vezes for necessário, no prazo de um ou dois dias. Mas o que é coquina? Esse material que é responsável da maioria dos prédios de alvenaria dos séculos passados em São Agostinho. Pedra de coquina são pedras feitas com conchas comprimidas em calcário ao longo dos milhares de anos, localmente extraída pela sua facilidade de cortar, mas muito adequada principalmente para a construção militar, pois com um tiro de canhão, ou de rifle, ou de qualquer bala, não danificava nem abalava as estruturas, pois a bala de canhão corporava a parede, ficando presa onde batia. A maioria dos prédios históricos, seja o farol, a casa mais antiga, o hospital militar, o castijo de São Marcos, o farol e a maioria das construções de alvenaria na cidade são de coquina.